É rapaziada, começar esse vídeo aqui já com um perrengue chique né, que é o palio, vamos supor. Eu deixei ele aqui alto porque tá chovendo muito aqui, eu fico com medo da rua alagar, que essa rua sempre alaga. E aí, deixei ele alto assim ó, pra poder não ficar passando água por debaixo do carro e nem entrar água no carro né. Então é isso, eu lavei o carro todo pra fazer o vídeo pra vocês né, aquele vídeo da lavagem, dar um rolê que ainda nem deu rolê e olha o que aconteceu, tá todo sujo de volta, porque disso aqui ó, essa poça suja o carro todo véi, a galera passa aqui que enche de água, a galera passa aqui correndo e espirra o carro todo. Mas o perrengue chique é que quando eu fui ligar o carro aqui, faltou gasolina véi, aí eu vou ter que botar aqui, já comprei já gasolina, ouro líquido, tá um pouquinho caro aqui né, que é Bahia né, Bahia é Bahia. E o intuito desse vídeo é mostrar pra vocês o palio do lado de uma Scania com suspensão A, que tá logo ali. E por incrível que pareça, eu ia chamar o cara né, tipo eu vi ele deitado lá na Scania, com o banco deitado, aí eu pensei, poxa, por que não chamar ele pra tirar uma foto na beira do palio. E aí ele, quando eu cheguei perto, ele, poxa véi, você, meu filho te segue, meu filho é inscrito seu, e aí, poxa, massa demais véi. Aí eu tô aqui já na função de arrumar uma mangueira né, vou usar essa aqui, pra poder passar a gasolina pra dentro do palio. Aí rapaziada, eu tô passando a gasolina aqui ó, pra dentro do palio, porque também eu vou fazer um vídeo, eu comprei a gasolina pra fazer um videozinho, de um rolê com ele aí, e depois boto ele pra garagem, porque tá chovendo muito, e aí é ruim deixar o carro sempre na chuva né, tomando sol e chuva, é barril. Tá aí, eu tô passando aqui a gasolina, e vamos encostar ali na beira da Scania zona ali, pra fazer umas fotos, massa né, os dois tem suspensão a ar, o palio e a Scania, e eu tô mais fazendo esse vídeo pra mostrar a vocês aí né. Aí agora é só botar a tampinha aqui né, de volta, fazer esse vídeo rápido também pra não atrasar o lado do cara. Agora vamos ligar o palio, vamos lá pro lado do motorista. E é isso aí rapaziada, eu tô fazendo esse vídeo assim pra mostrar a vocês né, que é o dia a dia que a gente vive. E outra coisa é, que vocês veem que o cara aí de fora, conhece a gente já, e ele tá ali esperando ó, tá lá esperando. Aí vamos ligar aqui o paliozinho. E aí, tô tremendo, é calor, fome, aí funcionou já, calor, fome e tá bem nervoso né. Nunca vi uma Scania suspensão a ar, deixa eu baixar o vidro aqui, que o calor tá demais, e também abriu o teto. O carro tá quente dentro velho, muito quente. Então vamos lá, vamos tirar o palio aqui. Já lavei esse carro, agora tá sujinho de novo, o passarinho começa a cagar em cima. Mas é isso aí ó, filho do cara já tá passando um pretinhozinho ali, pra ficar na pegada. E vamos botar o palio aqui na exposição. Deixa eu ligar aqui o compressor. Ixi, pior que o compressor soltou aqui o fio, vou colocar aqui rapidão no lugar. Aí ó rapaziada, acabei de chegar aqui na carreta. E ele já tá me explicando aqui umas coisinhas né. Ó, banco rebaixado, bolando de carro pequeno. Aqui é de que carro? Peraí do... Cara, você é do Onix? Ah, aqui é do Onix. É o mesmo do Onix. Aí eu tirei o comando aqui do caminhão, né, que aqui é o comando de piloto automático, acelerar, média, entendeu? Tudo aqui o comando, a suspensão fica naquele painel lá. Ali em cima, né? Poxa, tá lindo, velho. O caminhão, tu é doido. Eu baixei ele 45 centímetros. 45? 45 centímetros. Eu botei o eixo do ônibus, pneu 275, o suporte da barra estabilizadora do Charada, e bati as molas. Pô, massa demais. É. Aí o tanque é do Scania Novo, da última geração. Dessas que tá saindo agora, né? Que chama Robocop. 600 litros em cada tanque. Porra. É, as rodas pra trás, é tudo ao coa. Só essa aqui que é americana. Ah, aqui é americana, né? Ô, massa, ô, as tampinhas. Filé demais. Pra trás, é tudo ao coa. Tudo ao coa. Agora é bem parecida, né, assim, o modelo. Sim, bem parecida. É, massa mesmo. A traseira aqui, o baú tá... É, mas eu acho bonito assim, ó. Não, não muita coisa. Aí, rapaziadão. Pô, pensa em uma coisa que eu acho top, é baú com a tampa preta, velho. Eu acho lindo demais, tu é doido. E esse Scania Novo tá aí, ó, velho. Com a pranchinha ali, no grau. Aí tem um monte de serviço feito, hein? Tem muita coisa. Só a suspensão hoje, se fosse pra mim fazer hoje, é 12 mil. 12 mil, né? 12 mil pra fazer hoje. E eu achava que de carro pequeno era da casa. 12 mil. Porque só o eixo dele hoje é 8 mil. 8 mil, né? É, eu paguei na época 4 mil no eixo. Aham. Aí a suspensão dele, pra mim colocar hoje, é 5 mil reais. Daí eu pôs isso pro 2 mil pro meu filho instalando. Agora, eu tenho um amigo que ele, eu também, é porque assim, isso também é gosto, né? Tipo assim, quando a gente tem uma suspensão lá no carro, é porque a gente gosta. É gosto. Porque ele pegou um caminhão, assim, uma Scania dessa aí mesmo, branca, pra trabalhar e ele tinha a suspensão. Ah, ele disse que era horrível. Aí eu disse a ele. Pode ser também o eixo, né? De ônibus. Não, é que tipo assim, no caso, se você pegar um eixo original, você bater as molas e botar uma suspensão, ele vai ficar horrível. É, fica duro. Ele não tem curso pra trabalhar. A dele era assim. Quando você troca o eixo e você faz todas essas arcas que eu fiz, entendeu? E ele continua com o curso. Entendi. Continua o mesmo conforto, porém o carro baixo. Sim. Ele não é a mesma coisa o original. Aham. Eu vou te mentir. O original é a mesma coisa. Isso aí é pra estilo, pra ficar esporte, entendeu? A minha vontade... Tudo rebaixado aí, meu velho. Vai apagar a pau aí. Ele tem do chão, hoje, ele tem 7 centímetros. Aham. A minha vontade mesmo, entre os meus filhos, era zerar ele, né? Zerar no chão pra raspar mesmo. É, pra mim já tá bom aí. Tá bom. É igual o Palio, eu tenho vontade de zerar ele, mas a altura que ele fica pra mim tá ótimo. Porque ainda mais aqui, não favorece. É, e pra mim chegar aqui no semão... Foi ruim demais, hein? Muito quebra-mola. Muito quebra-mola. Então, do jeito que tá pra mim, tá agradável muito o show. Aham. É, eu só vou mexer mais na carreta, porque eu quero mexer mais nela. Erguei um pouco mais na carreta, entendeu? Eu quero erguei um pouquinho mais aqui a traseira dele. Eu quero botar uma mola a mais, que é o meu plano fazer isso aí. Pra ele levantar mais a traseira, né? Isso. E o demais, ele tá perfeito. Ele tá com 400 e... Hoje, ele tá com um módulo mexido, né? Não é original. Hum, ele tá alterado. Ele é um... Ele é um Spenna 2010 380. Ele tá em 480. Eu aumentei 100 cv. 100 cv. 100 cv. Ele vai com força mesmo. Só que é um... Pra quem é profissional, eu tenho um caminhão com potência, mas eu não uso a potência. Tô ligado. Porque o trabalho é normal. Quando eu preciso dele, eu tenho. Aí que tem. É uma coisa de precisão. Tipo, a tua passagem, se você precisa, ele vai. Então, ele hoje tá em 480 cv. Mas eu falava pra você que eu mexi 5 vezes, irmão. 5 vezes? 5 vezes mesmo que eu consegui chegar. Porque eu achava que era pra você chegar lá e botar a programação e aceitava. Entendi. Eu fui na Contorno Turbo, em Ponta Grossa. Deu em Ponta Grossa, os caras não tem, cara. Lá, eu tive que botar várias vezes. Mas ele deixou no caminhão. No grau. No grau, não tem. É um sonho, cara. É um sonho, é mais velho. Eu já tá com 44 anos. Pô, é não. Não, é que tem pessoas assim que acham, pela minha idade, esse caminhão é do meu filho. Porque eu tenho dois filhos. Eu tenho um que vai fazer 20 anos. Eu tenho o Rafael. E tem esse que vai fazer 18. Pelo estilo do caminhão, é como se fosse um molecão, né? É, o que a galera pensa logo. Uma motorista mulher, ela me abordou, né? E falou pra mim, você trabalha com esse caminhão? Eu falei, não, eu só peguei pra dar uma viagem. Quando eu falo uma pergunta pra mim, se eu trabalho com esse caminhão, eu não falei, não, eu só peguei pra dar uma viagem. Aí ela falou, ah, o cara que trabalhava é caprichoso. Ele é caprichoso. É, pô. Depois que ela viu, eu, outras viagens. Mas o senhor também trabalha com esse caminhão. Mas esse caminhão tem estilo de moleque novo, pra ele não morrer? É, verdade. Aí, rapaziada, eu vou mostrar aqui mais pra vocês verem. Tem uns detalhes assim que a gente olha rápido e não vê. E aqui mesmo, ó, eu olhando pro caminhão e eu vi bonequinho aqui, ó. É, foi no barco, né? Isso. Aí, ó. Não tem tanto luxo, né? Mas tem, pô, ó. Só esses banquinhos aí. É, o banco. Na bandeirona do GBN. É, que gosta. É, demais, ó. Pô, tá massa demais o carro. Bem organizado. Boa linda. É, fazenda aos pouquinhos. Dá um somzinho também retrátil. Ah, top ali, ó. É, a gente procura um luxo, né? Verdade. Procura um luxo. Mas vamos ver, aonde passa, chama atenção, ó. Aqui ligo. Show de bola, né? Deu. Buzina marítima. Aí, pra chegar aqui e dar um trabalhinho, né? Deu, deu. Deu, porque o meu pior segue você. O Rafael segue o seu canal, ó. Aí ele falou pra mim, ó, pai, vai lá lá e tira uma foto com ele. Ele falou, não, mas eu vi ele passando, olhando o caminhão, ele vai voltar aqui. Deu. E eu também já vi vários. Você publicou o vídeo ali do seu canal. Aham. Achei show de bola, achei maravilhoso. Eu amo isso aqui. Esse estilo que é o seu carro aqui é o meu estilo. É o mesmo estilo. É. O meu filho tem um Celtinha também, com 17, tudo arrumadinho. Tudo arrumado. Esse estilo que você tem aqui nesse carro é como se fosse meu. Aham. Não, 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 pelo, pelo, pelo força jovem. Eu digo hoje, hoje. É o meu estilo. Aham. Mas é, e é bom. Até o dia que Deus me levar, eu, eu, pra mim, o original não existe. É isso. É isso que eu, que eu penso. Eu penso assim também. É, é a mesma coisa do de cá, ó. É a mesma coisa. É, bolsa. Aí ele baixa, ela levanta. Olha ela levantando aí, ó. Olha pra ir levantando. É mesmo, ela tá levantando. Ela levanta bem devagarzinho, né? Ah, entendi. Tá vendo aí, rapaziada? O funcionamento como é, ó. Ela vai levantando. E mesmo assim, ó. Continua, baixa, tu é doido. É como ele disse, foi difícil pra chegar aqui, porque aqui não favorece. A estrada aqui é muito ruim. Aí, ó, baixando, ó. Ah, solenoide trabalhando. Show de bola, hein? Olha aí, ó, e a patrona, e a patrona, véi? Lindo, né, não? A patrona é linda demais, cara. Tá todo bonito, véi. Tudo rebaixadinho. É, caprichoso. Aí, ó, rapaziada. Botei o palho aqui na frente da Scania pra poder a gente fazer umas fotozinhas aqui, né? Pra eu colocar no Instagram e vocês acompanhar lá. E, véi, caminhão do cara é lindo demais, véi. Todo mexido, ó, véi. Carrinho top. O nome dele aqui, ó. Mandar um forte abraço aí pra Pipoca. O nome, o outro nome é como? Rafael, né? Rafael e Augusto. E Augusto. Um grande abraço aí pra vocês. O Breno, você me vê que eu tenho um rápido ataque lá em casa. Ah, o Breno. Pronto. Sei que eles vão estar vendo aí o vídeo. E é isso aí. Carretinha aí, ó. No grau. Suspensão A no grau. Você também puxa aí? Hoje, hoje. Aí sim. Não vou mentir, não. Se meu pai tivesse uma carreta assim, na moral, toda viagem que ele fizesse eu tava colado. É, eles aí são apaixonados. Eles são apaixonados. São apaixonados. É porque assim, também é um negócio que vai de pai pra filho. Pra filho, é. Tem que tá no sangue, né? É. Não existe o cara ter um filho e ele não gostar do caminhão. Sempre vai gostar. Esse aqui, o outro são doentes com o caminhão. Aí sim, véi. O caçula ainda não demonstra ainda. De oito anos. Mas vamos ver daqui uns anos. É, daqui uns anos, melhora. E essas árduas de baixar, botar eixo, eles estão todos envolvidos. Aí sim, véi. Eles estão todos envolvidos. Sempre gostaram. Aí é bom demais. Então é isso aí, rapaziada. Agora eu vou fazer umas fotinhas. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E foi um prazer imenso conhecer vocês aí. Cara, gente boa demais. Gente boa, véi. Tá bom, melhorando a nave, hein? Vamos mandando foto pra ele. Pronto. Eu sou de São Paulo. Já peguei o contato. Pode ser que eu não encontre mais ele, mas, por Deus abençoe, vou mandando as fotos. E ele vai postando pra vocês aí. Aí sim. Então é isso aí. Não esquece de deixar o seu gostei. Deixa nos comentários aí a opinião de vocês sobre o caminhão. Porque, véi. E é de coroa, né, véi? Que a galera aí comentava me explicando. A galera vê, acha que é um carro de menino. Mas quando vê o coroa aí nos graus... Pô, já é top demais, véi. Então é isso aí, véi. Foi um prazer imenso conhecer eles. Cara, gente boa mesmo. As buzinas top ali, ó. Tô doido pra botar uma buzina dessa no palho. Porque o véio é buzina de caminhão também. É. É. Aí, jogar uma dessa aí, cromadona no palho ali debaixo do capô, fica top, viu? Então é isso aí. Então, janta, rapaziada. Eu tava olhando aqui agora até câmera tem, viu? Massa, véi. Então é nóis. Vou finalizar por aqui. É nóis, rapaziada. Fiquem com Deus aí. Até o próximo vídeo. E fui. Tchau, 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 tchau.